Boa tarde, são diversas formas de seleção para estudar na PUC Goiás. Quem tem um sonho de fazer o curso do ensino superior, essa é a oportunidade. Mas para explicar cada uma delas, eu vou conversar com o Alexandre Ribeiro. Ele é coordenador da comissão do vestibular da PUC Goiás. Boa tarde, Alexandre. Quais as formas de quem quer estudar na PUC Goiás para ingressar aqui na universidade? Boa tarde. Agora é o momento de quem não entrou no primeiro semestre entrar aqui na PUC e começar agora em agosto a estudar. E a gente tem basicamente três formas de ingresso, que é pelo vestibular, transferência e portador de diploma. Pelo vestibular aqui na PUC são 42 cursos, 43 cursos que estão com vagas disponíveis, que a pessoa pode, no vestibular, fazer prova presencial aqui na PUC, prova online ou concorrer com a nota do Enem que ele já tirou em anos anteriores. Então, essa é a forma de concorrer no vestibular da PUC. Outra forma é para portador de diploma e segunda graduação. Quem já terminou uma... Desculpa, portador de diploma e segunda graduação ou transferência externa. Ele vai trazer o currículo escolar dele e vai ser avaliado sobre esse currículo escolar. Outra forma aí também que a gente pode falar um pouco é sobre o vestibular de medicina também, que é diferente em relação aos outros aí. Sim, o vestibular de medicina, ele tem um edital próprio com datas diferentes. As inscrições também estão abertas, mas é só com prova presencial na PUC no dia 17 de junho. E as inscrições devem ser feitas até o começo da primeira semana de junho, certo? Então, tem que começar agora, fazer a sua inscrição, se preparar para o vestibular de medicina com prova aqui na PUC. Para concluir aí, também tem um vestibular social, né? Vamos passar o recado aí para o pessoal que está assistindo aí, acompanhando. Sim, o vestibular social da PUC, ele desde 2010, é uma forma que a PUC faz para ajudar pessoas de baixa renda que não têm condição de pagar o valor integral da mensalidade para que possam pagar metade do valor. Então, imagina, vai pagar somente metade do valor da mensalidade até o final do curso. São 25 cursos, tem lá na página da PUC, eu peço que procurem na página da PUC, estude na PUC, vai lá e procura vestibular social. No edital tem a lista de cursos que estão disponíveis com desconto de 50%. O que dá o direito para a pessoa ter essa bolsa? Basta ela comprovar que a primeira graduação, nunca fez alguma graduação na vida, que vai começar aquele curso do início e que a renda familiar per capita não ultrapassa um salário mínimo e meio, que hoje dá em torno de R$ 1.950. Se a pessoa conseguir comprovar isso, ela vai ter bolsa de 50% naquele curso até o final. E lembrando de mais uma coisa, ela pode juntar com a bolsa do ProBem, que inclusive a edital está saindo agora, que ela pode juntar com a bolsa do ProBem e pagar um valor ínfimo ou mesmo não pagar nada, estudar na PUC de graça. Obrigada pelas informações, boa tarde. Ou seja, não faltam oportunidades aí para quem quer estudar aqui na PUC Goiás. Eu volto com vocês aí no estúdio.